olá para todo mundo que assistiu esse vídeo essa série aqui eu fiz essa série aqui tá essa série tá uma aberração eu tô pensando em deletar essa série mas não vou não porque tem que mostrar como é que eu sou um bosta nesse jogo então enfim vamos lá eu encontrei o n troupe aqui seriamente o vídeo passado tava falando aí quem que jogava melhor que eu que jogava pior que eu acho que no final eu jogo pior que todo mundo né enfim falando mal do pessoal e pelas costas velho eu sou um vagabundo mesmo velho acho que eu não mereço nem ter vida ô puta que pariu sobe nessa ai esqueci do pulo duplo eu falei que eu tô a mesma erração nesse jogo eu tô esquecendo até os poderes que eu ganhei no boss anterior velho como é que pode tal coisa aqui eu tenho pulo duplo agora e aí posso pular duas vezes duas vezes ao infinito esse aqui é literalmente o pulo duplo né não é que o porcaria do iwana be the guy onde o cara só tem um pulo normal ali o air jump só que conta como se fosse double jump esse aqui é pulo duplo mesmo esse pulo duplo é bacana ele vai me ajudar bastante na plataforma isso se eu lembrar que eu tenho ele né que eu sou meio burraço é tipo agora tem que lembrar também que quando eu pulo ele tem um delay ali ao e o josh aqui o josh aqui é o josh desse jogo aqui vamos lá bora vamos pegar o josh aqui passar correndo aqui que nem um demente do jeito que eu já sou vamos lá passa aqui pega aqui jogo esse jogo aqui eu vou falar só coisas eu vou falar só coisas alheias mesmo coisa coisa pra coisa pra querer deletar essa série mesmo se ela já tá uma bosta tem que deletar ela logo tá tá muito ruim bicho eu não queria eu nunca fui um jogador bom mas isso aqui tá ruim demais velho vou falar a verdade vou falar logo aqui eu sou melhor que o deep nesse jogo sou muito melhor que ele meu deus do céu eu sou eu sou top tier eu sou melhor que eu afundo nesse jogo meu deus do céu sou eu sou o topzão desse negócio aqui bicho caraca sou o melhor jogador de crash 3 beleza pronto já já falei agora já podem já podem deletar minha vida já foi suficiente eu já vivi demais pra falar essas frases desgraçadas opa mas você joga aí né tá demorando aí meu não vou falar a verdade acho que nenhum jogo nenhum jogo eu mostrei ser tão retardado quanto nessa nessa série aqui desse jogo aqui bicho sério mesmo essa aqui foi tipo foi foi a gota da água meu eu nunca eu nunca vi eu ser tão retardado num jogo como como eu fui nesse daqui bicho eu até curto o jogo mas sinceramente eu acho que a série de crash 2 foi melhor viu que eu tava mandando muito melhor lá eu tava fazendo as esqueminhas bonitas eu pelo menos assumia que era ruim né aqui nessa série não eu falo que eu sou melhor que todo mundo mas vamos falar velho tá na hora de eu falar que eu sou melhor que o pessoal mesmo eu já falei que eu sou pior que todo mundo vamos falar que eu sou melhor que alguém aí só pra me ferrar mais ainda tá ligado pra tomar strike aí me fuder mesmo geral aí ó é isso que acontece você falou eu sou melhor que todo mundo mesmo rapaz eu sou o melhor que todo mundo nesse jogo aqui tanto que eu me atraso mil anos pra fugir do dinossauro eu não consigo nem fugir dessa porra desse dinossauro aqui só vou correr velho não precisa nem quebrar as caixa só corre eu acho que essa fase de dinossauro era meio tenebroso na época acho que até hoje é meio tenebroso apesar desse dinossauro ser um pouco mais lerdo que o normal o negócio tenebroso mesmo é minha jogabilidade insana aqui aqui eu uso aqui é o Densane Gaming top tier aqui jogador de crash speedball internacional de crash aqui sou eu mesmo jogador internacional esse aqui eu acho que vai ser o vídeo mais cagado de todos na verdade acho que o vídeo acho que o vídeo mais vergonhoso foi o anterior mesmo dessa série acho que aquele aquele vídeo sim foi vergonhoso bicho aquele aquele lá foi foi vergonhoso até a alma e dá vontade de vontade de virar uma capivara até de tão bom que aquele vídeo foi nossa fase de água de novo o celular fica tocando ali meu quem que tá me ligando nessa hora eu vou eu vou eu vou pausar aqui ao vivo aqui de boa aqui ao vivo ao vivo vou pausar o vivasso aqui pronto mandei aquela ao vivasso pronto desliguei o celular aqui ao vivo nem cortei o vídeo é assim mesmo assim que a gente faz a gente não corta vídeo não que a gente a gente a gente não edita vídeo não a gente faz tudo de qualquer jeito mesmo e é isso aí vamos lá vamos lá cuidado eu vou tentar me concentrar um pouquinho mais agora não que isso faça diferença né mas eu vou tentar ser menos estúpido de agora em diante de verdade mesmo eu to tentando prometer não fazer não 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 fazer comentários inúteis sendo que minha vida inteira é um é uma inutilidade do caramba vamos lá ah não véi já começou essa porcaria vai eu queria poder fazer série que nenhum afundo fez tipo tudo bonitinho assim sabe é sem sem sofrência só só uma coisa bonita mas não 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 tem que eu tenho que só só me ferrar mesmo eu sou o melhor jogador do mundo mesmo eu sou o melhor jogador do mundo eu vou vou fazer acho que alguma coisa diferente né acho que nessa série aqui acho que vai ser mais interessante se eu falar que eu sou o melhor jogador do mundo e me ferrar acho que é mais interessante assim porque sinceramente sinceramente tá muito chato já ficar falando que eu sou burro e me ferrar ao mesmo tempo tem que falar que eu sou bom e me ferrar quem geralmente faz isso é o afundo mas o afundo ele é bom mesmo ele só se ferra depois que ele fala isso mas ele é bom de verdade eu sou ruim mesmo eu sou bem ruim peraí é pra aqui pra cima mesmo oh não trava não oxi eu sou ruim então acho que então acho que vou fazer essa série aqui sei que o pessoal vai acho que o pessoal que começa a assistir do nada assim vai achar que eu tô achando que eu realmente sou bom né vai falar nossa senhora o cara realmente acho que ele é bom ai vamos fazer isso ai eu sou bom pra caramba meu acho que tá na hora de eu fazer algo assim desse tipo falar que eu sou bom sendo ruim pra caramba acho que acho que minhas séries tem sido acho que eu tenho sido muito honesto nas minhas séries aí de crash eu tenho que ser mais desonesto sabe tem que ser um pouco mais brasileiro vamos lá eu tô fazendo de um jeito muito tô fazendo de um jeito muito muito gringolândia tá ligado sendo honesto assim apesar que os gringos não é honesto não bicho os gringos roubam mais que brasileiro eu mal quero fazer aquele estilo de gambiarra mesmo então eu vou deixar o vídeo por aqui e é isso ai meu até o próximo vídeo falou fui tchau sei lá e aí é e aí Obrigado.